Se você vai fazer um intercâmbio de estudo e trabalho na Irlanda, uma coisa que você vai ouvir bastante é sobre o Revenue. Principalmente quando você chegar na Ilha Esmeralda e estiver procurando o seu primeiro emprego por lá. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Revenue e também sobre os principais impostos que você vai precisar pagar ao trabalhar na Irlanda. Quando você desembarcar na Irlanda, uma das principais coisas que você precisará fazer é o seu PPS. Aqui no nosso canal nós temos um vídeo que explica melhor sobre esse documento importantíssimo. Aliás, o PPS é tão importante que sem ele você não pode trabalhar legalmente na Irlanda. É com ele que você vai se cadastrar no tão sonhado Revenue. O Revenue nada mais é do que o órgão responsável pelos impostos do país. Algo tipo a Receita Federal Brasileira, sabe? Fazer o seu cadastro no Revenue é a primeira etapa para se regularizar e receber o seu salário. Além de ser essencial para não te cobarem altas taxas de impostos. Ao contrário daqui do Brasil, onde pagamos os impostos uma vez ao ano quando entregamos nossa declaração de imposto de renda no AU, lá na Irlanda os impostos são descontados do seu salário assim que ele é depositado. Ou seja, se você recebe o seu salário quinzenalmente, então o imposto é calculado e deduzido quinzenalmente. Você não precisa esperar a época de declaração do imposto de renda para pagar. Esse sistema tem até um nome, PAYE ou PAY AS YOU EARN. Ele garante que os impostos como o Income Tax e o Pay Related Social Insurance sejam comprovados corretamente. Mas olha, você precisa ter bastante atenção com um imposto bem desagradável. Ele é o Emergence Tax. Esse imposto pode descontar até 40% do seu salário de uma só vez. Para evitar cair no imposto de emergência, quando você conseguir seu primeiro emprego, você deverá se certificar que o Tax Credit Certificate foi lançado e que seus créditos tenham sido alocados de maneira certa. Tudo isso você consegue verificar pelo portal do Revenil na internet. Esse processo deve ser realizado antes mesmo de você receber o seu salário, para evitar ser taxado em excesso. Até pouco tempo atrás, o Revenil possuía uma série de formulários e documentos que deveriam ser preenchidos de acordo com a necessidade. Como o formulário de troca de emprego, por exemplo. Hoje em dia, muitos desses formulários não são mais necessários, já que o governo ilandês modernizou o sistema de impostos a partir de 2019. O que antes era feito à mão, hoje em dia é tudo automatizado. Bom pra gente, que não precisa mais sofrer tanto com o Revenil. Gostou dessa informação rápida de hoje? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. E claro, segue a Optima nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.